E aí Lídia, tudo bem? Tudo bem? Tudo e você? Prazer. Ótimo. Obrigada por ter vindo. Obrigada a você pelo convite. Sorrisão estampado no rosto. E nós também estamos felizes de ter você com essa delícia ali. O Bruno já está mergulhado ali no escondidinho. O Bruno está escondidinho também atrás dessa câmera gigante, mostrando pra gente que é super saudável, né? É ou não é, Ásula? É ou não é? Vamos perguntar pra Ásula, pra nutricionista. Vai saber todos os ingredientes. É, você tem que ver primeiro, né, Ásula? E também a quantidade, né? Claro. Isso é importante. Às vezes a pessoa acha que porque é saudável pode comer muito. Com vontade. Não pode ficar gostoso demais, não. É verdade, não pode ficar gostoso. Esse é um desafio. Faz comida ruim que você come menos. Não, brincadeira. Vamos começar então? É fácil de fazer, Lídia? É fácil, muito prático e super saboroso e nutritivo. Hum. Bom, primeiro nós vamos começar pelo recheio. Um pouquinho de óleo de girassol que eu estou usando aqui. O recheio de frango, né? Recheio de frango. Tá ligadinho? Tá ligado. Joia. Um temperinho de alho e sal. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. E a gente vai refogar um pouquinho de cebola. Você colocou um temperinho de alho e sal que você fez mesmo, né? Maravilha. Gente, olha, estão chegando aqui várias perguntas. Eu vou ter que... Vou acrescentar um pouquinho de pimenta dedo de moça. Pra dar um tchan, né? Isso. Sem a semente. Porque aí não fica, não arde tanto e fica fácil de agradar qualquer paladar. A pimenta ajuda, Ásula? A pimenta é um alimento considerado termogênico. Então, pode ajudar sim no emagrecimento pra aumentar o gasto calor. Dá uma agilizada no metabolismo mesmo, né? Então, ela pode sim ajudar no emagrecimento. Joia. O próximo ingrediente. O frango que eu cozinhei com um pouquinho de urucum. Extrato de tomate. Ele já tá desfiadinho. E a pessoa também pode colocar o frango do jeito que ela já tá acostumada a cozinhar. Claro que com menos gordura possível e sem usar caldos industrializados, né gente? Isso. Isso é importantíssimo aí pra gente ter saúde no nosso prato. Vou até dar uma sugestão, como que eu fiz, que eu gosto de comprar o peito de frango com osso. Porque aí eu cozinho e aproveito aquele caldo, né? Exatamente. Do próprio caldo do osso ali. Do osso pra fazer o tempero. E nada de gordura. Só aqui mesmo, um pouquinho. Na hora de preparar o recheio. Maravilha. Em seguida, o tomatinho cereja. Eu escolhi o tomatinho cereja porque eu acho ele um pouco mais saboroso. É. Bom demais. Mas pode usar. Tem aqueles menorzinhos também, né? Tem. Hoje em dia, que são bem gostosos. Tem outras opções. Ali você sugeriu, né, individual, mas a pessoa pode fazer em casa também um pirex grande, né? Pode. A receita que nós vamos passar no site, ela produz dez porções desse ramecã. Ah, que bom. Então, rende bem, né? Rende bem. Um pouquinho de molho de tomate. Só pra não ficar muito seco. Verdade. Enquanto você tá dando essa refogada, eu vou deixar o pessoal anotar os ingredientes do recheio. Vamos lá, pessoal. Um pouquinho de batata doce recheado com frango. Ingredientes do recheio. 400 gramas de peito de frango. Uma cebola grande. Um pote de queijo cottage. Uma bandeja de tomate cereja. Três batatas baroas. E duas colheres de sopa de gergelim preto. Maravilha, gente. O cheio tá bom. O cheio tá bom. O cheio tá bom. Bom, e pra finalizar, um pouquinho de cebolinha. É muito bom também, né? A gente incentivar as pessoas a usarem ervas, né? Na cozinha. Ervas frescas. Até desidratadas também são melhores que a pessoa comprar um tempero pronto, né, gente? Isso. Tem gente que compra o tempero pronto, compra o caldo pronto. Então, assim, fazer o mais natural possível, né, Elidia? Eu gosto de usar muitas ervas finas ao invés de corantes e temperos industrializados. Eu acho que fica mais saboroso, mais apetitoso. Além de ser mais nutritivo. O recheio tá pronto. O recheio tá pronto. Nós vamos deixar aqui reservado. E vamos dar continuidade agora com a base do escondidinho. Um pouquinho de óleo. Temperinho pronto. Pronto assim que ela fez, viu? Eu fiz. É alho e sal. Pronto que ela fez. É. E a batata doce. Hoje em dia as pessoas estão utilizando muito, né? Os praticantes de atividade física, a pessoa que tá fazendo uma reeducação alimentar. Fala, quando você mexe aí, Elidia. Bruno, mostra a Ásula lá. Ásula, por que as pessoas estão utilizando... Rafael também. Todos três, né? Fiquem à vontade aí. Porque tá na comida aqui. Tem mais a ver com a Ásula. Por que as pessoas estão utilizando mais a batata doce? O que ela faz no organismo da gente quando a gente malha? A batata doce, assim como todas as batatas, ela é um elemento energético, né? Então ela vai trazer aí energia pra prática de atividade física e pro dia a dia mesmo. Então, muitas pessoas quando pensam em fazer atividade física, hoje em dia tem pensado na batata doce. Mas além de dar energia, ela é uma batata rica em fibras. Então ela vai ter uma liberação de energia mais gradativa, porque as fibras, elas retardam um pouco a liberação de açúcar no sangue. Então ela tem sido uma boa ferramenta para praticantes de atividade física, justamente pra você ter uma liberação de energia ao longo da atividade. E aí se a gente for pensar no dia a dia, não só em relação a atividade física, é uma batata, se a gente for comparar até principalmente com a batata inglesa, que ela vai causar menos elevação do açúcar sanguíneo e com isso pode causar, causaria menos problemas em relação ao metabolismo de açúcares no geral. Então é uma batata, digamos, nutricionalmente adequada para diversos horários do dia, né? Não somente no almoço, por exemplo. Então as pessoas vêm usando, às vezes até no café da manhã, tem pessoas que usam muito no jantar, na ceia, justamente porque ela não vai causar uma elevação muito rápida do açúcar. Joia! Maravilha! Obrigada! Aula da batata doce, né, Lídia? Isso! Só um minutinho, gente, tem gente mandando WhatsApp sem um nome, manda seu nome, tá bom? O Nathanael pede para mandar beijo para o pessoal de Lagoa da Prata, Minas Gerais. Beijo para o pessoal de Lagoa da Prata, então. E quando você mandar sua pergunta, o seu WhatsApp, manda seu nome da cidade de onde está falando, né? Assim que a gente liga cobrar. E aí, Lídia, vamos continuar aqui. Bom, agora nós vamos utilizar também os flocos de amaranto, que é um cereal super nutritivo e vai ajudar a dar uma emocionada na massa. Muito bom! E um pouquinho de leite, desnatado. Os flocos de amaranto vão ajudar a juntar, a unir da cremosidade? Isso, emocionar. É como se fosse dar uma liga. Entendi. Ao invés de utilizar o creme de leite, aí eu estou utilizando, que é muito calórico, né? Que a gente utiliza no escondidinho tradicional. E hoje, como o objetivo é diferente, para as pessoas que querem perder peso, ter uma alimentação mais saudável e nutritiva, então eu optei pelos flocos de amaranto. Legal! Muito bom! Olha, já está pronto. E agora, a gente vai fazer a montagem do nosso escondidinho fit. É, vou deixar a pessoa anotar então os ingredientes da massa, né? Da massa da batata doce. Vamos lá! Escondidinho de batata doce recheado com frango. Ingredientes da massa. 4 batatas doces. 2 colheres de sopa de manteiga. 4 colheres de sopa de flocos de amaranto. Meia xícara de chá de leite desnatado. Sal a gosto. Muito bom! Delícia! Só falta montar, né, Elidia? Isso. Mas eu vou pedir para você esperar então e montar depois do intervalo. Combinado? A gente volta daqui a pouquinho, o intervalo é muito rápido. Se você chegou agora em casa ou na TV, a gente está falando no programa de hoje sobre obesidade. Recebendo 3 super profissionais que estão esclarecendo aqui as nossas dúvidas. Rafael, personal dos gordinhos. Aslo Narayama, que é nutricionista esportiva. E o Dr. Rogério, que é andrologista. É uma equipe capacitada para responder nossas perguntas. Tem muitas perguntas chegando. E se eu fosse você, não sairia daí, porque tem muita coisa ainda depois do intervalo, que é rapidíssimo. Até já! Já estamos de volta aqui no Sempre Feliz. Que delícia! Aprendendo a fazer escondidinho de batata doce com recheio de queijo. Ó! É frango! Deixa eu cheirar aqui. Queijo cotate, né? Que é o mais... Ah! Vai o queijo cotate. É o queijo branco do Rafael. O Rafael inventou uma confusão na academia com uma história de um tal do queijo branco. Ele põe todo mundo para pagar, correr 500 mil vezes mais por causa de um queijo branco que nem sabe de onde veio para onde vai. É uma história que eu fiquei com queijo na cabeça. Mas ele leva queijo cotage. Leva queijo cotage. E Lídia, chefe de cozinha, está ensinando a gente a fazer. Tem uma pergunta. Juliana Valéria, de Belo Horizonte, pergunta quanto tempo seria para preparar essa receita? quantos pratos ou porções rende? Você já falou, mas pode repetir os... Isso. As porções, né? A produção da receita toda é mais ou menos uma hora. Uhum, para cá. Laura, três. Rende dez porções. Isso. Dez porções desse ramecã de 160 gramas. E para cozinhar o frango, para tudo que tem a ver com a receita é uma hora. Beleza. Bom, tem muitas perguntas chegando para os nossos profissionais hoje. Daqui a pouquinho eu volto para lá, né? Para a sala, para a gente bater esse papo e fazer as suas perguntas, tá bom? E eles vão responder as suas perguntas. Vamos lá, Lídia? Então, agora é só finalizar. Gente, é fácil. Vê que tinha um montão de coisa aqui, um montão de coisa boa, né? Delícia. Mas é fácil fazer. Mas é super fácil, prático e nutritivo. Uhum. Bom. Você untou? O ramecã está untado com um pouquinho de manteiga e farinha de trigo. Vira só ele para lá. Ele é para lá e você é para cá. É porque a gente fez meio torto. Tá. Aí a base. Você vai passando ali do lado, né? A base é a massa de batata doce que nós fizemos. Um pouquinho do recheio de frango. Hum. E esse recheio pode variar também, né? Pode variar. Pode fazer de peito de peru, desfiado, que fica muito saboroso. Hum. Pode fazer com legumes salteados. Verdade. Atum combina com batata doce? Sardinha. Uhum. Sardinha, né gente? Que é bom, barato. Agora nós vamos... Cheio de ômega 3. É. Agora a terceira camada nós vamos colocar um pouquinho do queijo cottage. Hum. Porque quem malha também gosta muito de proteína, não é isso, Rafa? Né, Rafa? Sim. Que é isso, Rogério. Então, olha, você tá colocando mais proteína ainda pro pessoal, né? Isso. Quem não malha também, gente. Quem não malha... A batata baroa. Olha, vai batata baroa. Batata baroa também. Eu já ia perguntar. Segundo, tubérculo. A primeira a gente utilizou a batata doce e agora a batata baroa. Hum. Que também é rico em fibras, né? Eu comi hoje, purezinho de baroa. Delícia. Agora tem que pensar o que eu vou falar que eu comi, né? Porque minha insonista tá ali vigiando. Acrescentar mais uma camadinha da base de batata doce. É rico mesmo esse escondidinho aí, né, Elidia? É. Ele vai gratinar? Vai gratinar. Vai pôr mais frango? Olha só. Só mais um pouquinho pra decorar. O queijo cottage novamente. Hum. Porque depois que ele gratina, ele fica mais saboroso. Mais baroa. Mais baroa. Eita. Delícia. Fica quanto tempo gratinando? De 15 a 20 minutinhos no forno, pré-aquecido, 180 graus. E depois que ele sair do forno, pra finalizar, a gente dá um tchanzinho com gergelim negro por cima. Delícia. E aí é só servir. É só aproveitar. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou lá conversar um pouco mais com os meus convidados. Depois a gente volta, nós quatro. Vamos voltar pra experimentar essa delícia, viu? Tranquilo. Não foge, não. Não, de jeito nenhum. Fica aí que a gente tá curioso por esse sabor aqui, né? Delícia. Bom demais. Tem muitas perguntas aqui. Tá todo mundo aí, né? Assim, quietinho. Tão comportado, né? E nós vamos provar essa delícia aqui. Antes de provar, nós vamos orar. E a Elidia tá lá com aquele sorriso largo, esperando a gente dar o resultado aqui, né, Elidia? Do sabor. Isso. Tomara que esteja bom. Com certeza está. Você fez com tanto carinho. A gente viu ali, né? Todos os ingredientes. Se tu foi preparado da melhor maneira, com certeza tá muito bom, sim. E você que tá em casa, aproveite esse momento, seja qual for a sua situação. Coloque sua vida diante de Deus e ore comigo. Pai, eu te agradeço pelo teu amor, pela tua bondade, pelo teu cuidado, por tudo que nós recebemos de ti. A tua palavra diz que tudo que temos e somos vem das tuas mãos. Eu te agradeço mesmo, de coração, pelas pessoas que estão aqui no programa de hoje comigo. O Rafael, a Ásula, o Dr. Rogério e a Elidia. Muito obrigada pela vida delas. Muito obrigada, vida deles. Muito obrigada, Deus, pela disponibilidade deles em ajudar. Em nos ajudar aqui, no Sempre Feliz. Em ajudar os telespectadores que ganharam esse desafio. Ó Deus, muito obrigada mesmo. Que eu possa recompensá-los. Recompensá-los em todas as áreas da vida deles. Abençoando suas famílias, seus planos, seus sonhos, seus negócios, o trabalho que eles executam. Que em tudo eles sejam bem-sucedidos, eles sejam prósperos, abençoados e continuem sendo abençoadores. Obrigada por este alimento, pela tua provisão todos os dias na nossa mesa. E abençoa todos os nossos telespectadores, Pai. Precisam tanto de ti. Nós precisamos tanto de ti. O nosso país, a nossa nação precisa tanto de ti. Nós te pedimos que o Senhor intervenha, Deus. Nos abençoando, Senhor, em nome de Jesus. Naquilo que nós precisamos. Que cada um em casa sabe do que precisa de ti. Ouça a nossa oração nessa noite, nesse dia. Nós te pedimos agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Pode atacar não, né gente? Rápido, rápido. Tá falando que é rápido. Falando que é rápido. Isso aqui a gente pode comer antes, depois ou durante a atividade física. Durante não, né gente? Tô brincando. Tá quente, gente. Vou avisar. Tá quente, é. Tá bem quente. Tem que soprar. Tava no foro mesmo, hein? E Lídia, fala um pouquinho aí do seu trabalho enquanto a gente prova aqui. Bom, primeiro eu quero te agradecer pelo convite. Uma satisfação imensa estar aqui com vocês. A oração que você fez foi direcionada pra mim mesmo. Tenho certeza que Deus tá provendo na minha vida e esse convite não foi à toa. Viu um dia certo aqui. E eu sou nutricionista e sou chefe de cozinha. A minha especialidade é restaurantes em geral. Eu trabalho com consultoria pra restaurantes e faço eventos também empresariais e particulares. Almoço, jantar, coffee break, brunch e cerimônias menores, até 80, 100 pessoas. Tô à disposição aí pro que vocês precisarem. Tá maravilhosa. Muito obrigada. Uma pimentinha boa, né, pessoal? O pessoal nem quer falar nada lá. Parabéns, querida. Muito obrigada. Deus te abençoe mesmo. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho